Olá a todos vocês, bom gente, eu vim aqui informar que o curso de grego bíblico que eu tinha prometido para março você, eu estou aqui fazendo uma questão da pré-venda promocional o que que acontece, o que que é isso, veja bem eu estou terminando a edição do curso, tenho que gravar mais algumas aulas para fazer a complementação do material e eu vou fazer uma promoção quem comprar o curso, só que o curso será entregue, o material será entregue só no finalzinho do mês que vem de março preste bem atenção, tá então vamos fazer uma promoção aqui quem comprar até o final desse mês, preste bem atenção, até o final desse mês de fevereiro vai pagar a metade do preço e ainda ganhará o meu livro e o de Riva e Recreação de Homens ou Divindades caso você já tenha um livro, então você pode escolher um outro DVD aqueles que comprarem a partir do mês de março ainda estará até o dia 10 de março, tá, um detalhe então quem comprar do dia 1º ao dia 10 de março, pagará a metade do preço, mas não vai ganhar o livro e quem comprar após o dia 10 de março, vai pagar o valor real, tá então vocês vão ver aqui, entra no meu site www.professorfaça.com.br vocês vão clicar aqui em promoção esse aqui não é o valor real, esse aqui é o valor promocional tá, o valor que você está vendo aqui, ó, de 500 reais esse é o valor promocional após dia 10 de março, tá até escrito aqui, o material será disponível para entrega só no final de março será em 6 DVDs, observação, esse valor será até o dia 10 de março e quem comprar até o dia 28 de fevereiro, ganhará o livro e o de Riva e Recreação de Homens ou Divindades então está a informação quem comprar depois do dia 10 de março, me desculpa qual o valor que ficará, professor? aproximadamente entre 800 e 900 reais tá, o curso de grego professor, e se eu comprasse o curso de grego e o curso de hebraico qual o valor que o senhor faria? eu vou bolar aqui e hoje mesmo vou colocar aqui na promoção os dois cursos, aquelas pessoas que quiserem comprar os dois tanto o curso de hebraico já existe pronto hoje está o valor de 700 e alguma coisa então esse curso já existe, já está lá em 6 DVDs também então vou fazer um valor promocional para quem quiser adquirir tanto o hebraico quanto o grego lembrando senhores que tanto o hebraico quanto o grego existe o material didático e após existe suporte via Skype existe o certificado da Escola Bíblica de Exegese tá, então é um cursinho para vocês está aí, aproveite até o dia 28 de fevereiro para ganhar o meu livro pagar o valor promocional e o valor promocional vai até dia 10 de março tá, um abraço, até a próxima e tchau, tchau